Boa noite e aí gente tudo bem com vocês hoje nossa terça-feira nosso encontro semanal e a gente vai dar continuidade na live da semana passada né então vamos relembrar o que que aconteceu na live da semana passada né hoje são 10 na segunda-feira 8 e meia da noite no horário de Brasília e a gente vai falar de detergentes tá a síntese de detergentes ou a produção de detergentes como você assim preferir chamar tá o fazer detergente também não tem problema nenhum né é uma questão de de modo de falar de linguística então a gente não tem que entrar nesses méritos não tá bom bom a na semana passada a gente começou a fazer detergente e não deu tempo de terminar né porque a gente pegou uma solução uma solução pegou água né colocou nesse becker aqui né 500 ml de água e a gente combinou né com 36 ml de ácido sulfônico a 90 por cento é esse ácido aqui que é o agente agente e como é que eu falei direitura o cara que faz o negócio lá do desempostante não o furto elétron não é o agente principal não não tá eu vou lembrar gente tudo bem então beleza então é o ácido sulfônico tudo bem a 90 por cento e a gente usou 36 ml dele tá e aí a gente colocou em 500 ml de água e quando você assistir lá que tá ainda tá postado a parte 1 você vai perceber que eu fiquei mexendo né o frasco com a espátula bem rápido porque esse ácido orgânico e ele tem uma dificuldade de ionizar né ou seja de dissolvatar na água de dissolver né de encorpar na água como se você assim preferir dizer então a gente mexeu 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 e aí ele foi né se desfazendo aos poucos e se misturando na água e aí a gente tinha uma solução de ácido sulfônico depois disso a gente precisava combinar os dois elementos né dois elementos que é primordial na fabricação de detergentes que é a amida tá 60 por cento essa amida aqui é um espessante ela serve para dissolver gorduras também é então ela faz parte da formulação do detergente e um valor e o éter sulfato de sódio aqui ó tá ele é ele é espumante ele tem também o seu grau de saponificação e quando você combina esses três alimentos aqui o ácido sulfônico a amida e o áureo éter sulfato de sódio você produz um detergente de alta qualidade mesmo porque esse ácido sulfônico aqui ele tá bem concentrado tá 90 por cento então vai remover gorduras muito fácil né dessa forma que a gente misturou que a gente colocou né aqui no beck e deu muito trabalho porque formou muito espuma porque a agitação estava constante então é revisando o que eu falei na aula passada na live passada quando for fazer essa dissolução desses elementos na água né essas substâncias dessas misturas é fazer uma agitação lenta e sem pressa e sem pressa para que eles se dissolvam né a mistura se forme na água e não forma tanto espuma espuma porque quando forma muita espuma a gente tem dificuldade de ver o ph então a aula a live de hoje não sei porque eu tô falando na aula mas é a live enfim é a live de hoje a gente vai fazer é dois os dois pontos críticos que eu disse na live passada diogo quais são os dois pontos críticos na fabricação de detergentes que existem e que eu tenho que prestar muita atenção e eu vou te responder criatura você precisa prestar atenção na seguinte é a seguinte coisa você quando dissolvermos né a gente tem que uma solução né a gente não tá totalmente pronto a gente vai acabar ele hoje então a que vai dar trabalho aqui eu tenho que prestar muita atenção vai ser na hora de eu corrigir o ph eu tenho que deixar esse ph aqui com ph próximo ao ph da pele tá por volta de 7 ph neutro eu expliquei sobre o ph na aula 1 na parte 1 na fabricação de detergentes e quando a gente faz isso a gente vai colocar aqui uma solução de lixívia o que 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 é a lixívia de ouro lixívia é uma solução de hidróxido de sódio que geralmente né na maioria das vezes ela se encontra a 50% de concentração então é uma só é uma um hidróxido de sódio uma só da cáustica líquida e eu tenho que colocar ele aqui porque essa só da cáustica líquida é um agente altamente alcalinho tá e eu vou misturar nessa solução que está extremamente ácido a gente mediu ph o ph estava em torno de 1 né e a gente tem que ajustar esse ph e deixar ele no equilíbrio a por volta de 7 uma dica importante no caso dos detergentes é preferível que ele fique um pouquinho ácido aproximando do 7 do que 7 para o básico porque senão ele vai se dividir em duas fases e aí você vai ter aquele detergentes talhado que você tem que ficar misturando para poder usar tá certo então é uma dica importante que ninguém fala mas a gente fala para você tá bom eu separei aqui também o nipazol o nipazol aqui ó é um pozinho branco né e para que servem esse pozinho de ouro existe um nipajin e um nipazol tá o nipajin é esse daqui quando a gente tá usando os cosméticos da gente às vezes eu tenho mania de ficar lendo um rótulo não sei se vocês têm e aí eu leio o rótulo lá tá escrito assim que faz parte da constituição daquele daquele produto cosmético é faz parte é o parabeno que é o conservante tá então os parabenos é o nipajin e um nipazol mas eles são amplamente usados na indústria cosmética e eu vou usar eles hoje para fazer detergente de outro porque você vai fazer isso porque antigamente não muito distante não tão tão distante desse desse dia de hoje é o melhor conservante que se usava com produtos de limpeza era o formol tá e alguns cosméticos também porque o formal era barato era versátil era de fácil aquisição e hoje a venda está restringida e controlada então eu não vou usar formol e vou trazer essa solução aqui né pra gente conservar o nosso detergente se eu não colocar conservante no detergente eu corro risco dele desfazer porque existem bactérias que se alimentam de detergente olha só a coisa que destrói bactérias mas elas se adaptam elas começam a comer o detergente tá certo então a gente vai fazer isso então o que é indicado sobre o nipajin o nipazol vou anotar eu anotei aqui para não esquecer e para dar a informação certa para vocês tá esse é o detergente limbal que eu comprei no mercado tá bom o nipazol é o propil parabeno ele pertence à linha dos conservantes antincrobianos derivados do ácido p hidróxido p hidroxo né que é popularmente conhecido como parabeno E a concentração usual desse parabeno nos produtos é geralmente de 0,3% do total do produto. Então você precisa fazer umas continhas, tá? E eu fiz as nossas continhas aqui, deu 2 gramas. Eu tomei a liberdade de pesar o lipazol antes de começar a live. Tá? Coloquei aqui na nossa balança. Tá aqui dentro, tá um pozinho branco aqui. E vou deixar aqui, né? Então a gente vai usar ele como conservante. Pegura um pouquinho, um pouquinho. Acho que eu lavei a vasilha e deixei ela um pouquinho molhada. Mas não tem problema não. Então vamos voltar aqui e... Vou colocar aqui. Tá? 2 gramas... 3 gramas. Né? O lipazol. Que é a quantidade indicada pra conservar o nosso detergente. Olha só que interessante. Nosso detergente tá aqui, ó. Deu uma sacudidinha nele. Formou até espuma, né? Então eu vou acrescentar ele de volta pro beck. Tá? Pra ele dissolver esse conservante. Tá? E quando o conservante tiver dissolvido nele, a gente parte pra próxima fase da coisa. Olha lá, então. Se vocês tiverem ouvido aí o coaxá de algum sapo ou perereca, porque tem um aqui. Aqui choveu, e aí quando chove ela aparece. Ela fica fazendo esse barulhinho aí. É coaxá que chama, diretor? Sim. Você põe a coaxá, né? Vai deixar ela lá, né? Deixa. Deixa ela lá. Vai partir da natureza. Vou dar uma agitada, tá? O que que as pessoas gostam muito de usar esse barulhinho nos produtos? É porque ele é de fácil dissolução. Você pode ver que eu joguei o detergente em cima dele. Então ele tem uma facilidade de criar bolinhas, né? Mas se você for mexendo com paciência aqui, ele se dissolve. E aí, ainda vai ter mais fases aqui que a gente vai acrescentar. Tá? Esse detergente que a gente está produzindo aqui, veja bem. A gente usou 36 gramas de ácido sulfônico, tá? 5 gramas de amida e 5 gramas de lariu-héter-sulfato de sódio. Eu estou produzindo aqui 500 ml de detergente concentrado, tá? Que depois dele pronto, eu posso... Eu posso, não. Eu preciso aumentar o volume dele, porque está concentrado. Então, para eu deixar ele na concentração certinho, vou precisar colocar mais 500 ml de água aqui. Então, está vendo? Ele não sai caro, não. É um detergente que sai barato e que a qualidade, eu te garanto. É melhor do que do mercado, tá? Não quero de lá seja ruim, mas é porque a gente produz e a gente sabe como é que faz, né? Sem segredinhos, tem. Enfim, é melhor. Pode confiar. Enquanto que vocês forem fazer na sua casa, vocês vão ver que é melhor mesmo. Então, tá. Está dissolvido aqui. E aí, o que eu vou precisar fazer agora? A gente colocou os dois gramas de lipasol aqui. Tá? Lipagindo lipasol. Acrescentou o detergente. Está agitando, né? Agora a gente vai precisar fazer a litívia, né? O que que é isso? O que que é a litívia? Já expliquei, mas não custa nada falar de novo. Litívia é uma solução de hidróxido de sódio. Pode ser de hidróxido de potássio também, tá? Conhecida como soda cáustica, tá? O hidróxido de sódio. E quando a gente mistura a água nela, tá? Em escamas, né? A gente pega a concentração dela e coloca pra 50% em solução aquosa. Tá certo? Então, vamos lá. Como eu não calculei, eu não calculei de propósito, né? Para as quantidades de hidróxido de sódio que poderiam usar. Por quê? Porque a gente preparou uma calculadora pra isso, né? Inclusive, tá disponível pra vocês, tá? Na formação de sabões e tal. Você pode usar a calculadora lá, química em gotas. É só mandar, vou entrar lá no link, cadastrar o seu melhor e-mail. Que no final da live eu vou te explicar com mais propriedade e vocês vão entender melhor, tá? E aí vai ser muito bacana, beleza? Diretora. Oi. Eu quero produzir aqui uma lixívia, tá? Então, eu vou... Eu quero produzir 200 ml de lixívia, tá certo? Tá. Então, eu quero usar 100 gramas dessa soda sol. 100. 100 gramas. E a soda sol, ela tem uma concentração de 96, 99%. Ela é quase pura, tá? Tá em escamas. Então, eu vou pesar 100 gramas aqui agora, tá bom? E aí você vai me falar o quanto de água que eu tenho que acrescentar aqui. Sim, senhor. Então, beleza. Só um minutinho. Ligando a balança aqui, pode ficar à vontade. Estou ligando a balança aqui, né? Vou colocar aqui nosso recipiente e vou acertar aqui. Ótimo. Agora eu vou... Antes de eu abrir a nossa soda cálchica, vou explicar pra vocês o seguinte. Hoje eu vim até de... É transparente, mas... É... É o aguentado, tá? Porque a solução de lixívia, ela é corrosiva. Se cair na pele, causa queimadura. Então, como é que eu faço? Se ela cair na minha pele de ouro, corre pra debaixo do chuveiro e tenta tirar o mais rápido possível da sua pele, tá? Mas não tem esse grande perigo todo, não. E evitar de deixar sobrinhas, tá? A que a gente vai fazer aqui, vai sobrar um pouquinho. E o que eu vou fazer com esse pouquinho? É indicado, né? Quando você compra a soda cálchica no mercado, que você coloca ela nos ralos ou de pias, né? Ou esgotos. Que ela é desincubrustante. Então, ela dá uma limpada, tá bom? Então, com esse restinho que sobrar, eu vou fazer isso aqui na pia da minha casa, tá certo? Colocar aqui. E tem a questão da máscara também, olha só. Já falei da máscara uma vez, vou falar novamente. A máscara, não adianta eu colocar aquela máscarazinha da Jade, não. Que o pessoal usa de pano, né? Ou de TNT, enfim. Não resolve. Por que que não resolve, Diogo? Não resolve porque o hidroxid sódio, quando ele se junta com a água, ele, ao se ionizar com a água, ao se ionizar com a água, ou se ionizar, eu tô travou na boca. Continua, assim mesmo. Ao se ionizar com a água, ela libera calor. E quando ela libera calor, libera vapores, né? E esses vapores, eles irritam as vidas respiratórias. Então, se eu tiver com a máscara de pano, o vapor ele vai passar. Porque a máscara de pano, ela só tira, na verdade, essa questão de coisas sólidas, né? De poeira, por exemplo. Agora, de vapores e gases, você precisa de uma máscara mais ou menos como essa. Existem vários modelos do mercado. Essa foi a mais barata, por exemplo. Ela já tem ela logo com o tempo. E ela tem esse filtro aqui, ó. E esse filtro, ele é feito de carbão ativado, tá? Quem não sabe que é carbão ativado, vai dando uma olhadinha sobre o carbão ativado. Ele tem uma propriedade muito legal, que ele filtra vapores e gases. E aí, não te irrita mesmo, não te machuca, tá? Estou usando óculos e vamos lá para a nossa prática. O que foi, diretora? Eu não estou agitando aqui. Relaxa, mulher. Coloca aí, abrita a edição. Não aparece. Não? Olha aí, calcou aqui, que é bom para mim. Então, eu vou falar pouco, tá? Porque eles vão estar aqui com o de máscara. Essa e bem. Então, vamos lá. Olha aqui, embação. Ajustar legal aqui. Estou ajustando a máscara, tá? Tem que ajustar para não poder entrar nenhum tipo de vapor. Só por aqui. Falta aqui para dentro. Então, beleza. Vamos lá. Vamos pegar a nossa espátula aqui. Eita, vai cair. Deixa eu ver isso aqui. Que é no pesado. Vou pegar a espátula aqui, pode. Liga a balança. Isso. Deu. Deu. Deu certo aí, diretor? Deu não? Então, a balança já tratou, hein, tá? Que bom. Aí, eu só vou pedir ajuda para você pegar a água. Tá. Olha só. Quando a gente vai fazer a mistura, então, a quantidade de água que a gente vai... Tirar a mistura, a água que a gente vai colocar na salda cáustica em escamas, ela é... Ela segue padrões, tá? Então, depende muito da concentração da sua salda cáustica. Com a nossa 98%, você pega 98 e multiplica por 2, né? Que dá 98 por 2, tá bom? Por 100 a 200 ml. Né? Tirar 4, 160 ml, vai. 196 ml. Aí, aproveita aqui, ó. Talvez aqui você coloque, tá? Tá. Valido. Então, eu quero sempre falar de 6 ml aqui. Deixa eu achar aqui. Aqui. Ó, lá pra cá. Adicionar a água. Beleza. Adicionei a água. Adicionei a água, beleza? Tá aqui no meu... Na minha proveita, tá? 196 ml. Existe uma polêmica muito grande. De que você não pode colocar água diretamente na salda cáustica, né? Ou então que você tem que colocar lá devagarzinho e correr. Claro, não precisa desse medo, tá? Em relação à salda cáustica em escamas, se você colocar água por cima dela, ou ao contrário, não vai fazer grande diferença, não. Qual a diferença que faz? É que vai, de um jeito, desse jeito que a gente vai fazer aqui, forma um pouquinho mais de vapores e gases. Mas a gente tá protegido de luva e de massa, não vai pegar fogo, não vai escondir, não vai acontecer nada. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, não vou fazer do jeito convencional, vou fazer do jeito que falei, tá bom? Ó, você pode colocar aí, você pode mexer, ó. Deixa eu colocar a máscara aqui. É, a dissolução da salda cáustica, ela libera um vapor irritante. É importante o uso da máscara, tá? E fazer-se em grande quantidade, em ambiente aberto, tá bom? O pessoal que tá entrando hoje, a gente tá na segunda parte do desinfetante. A primeira parte foi na live passada. Substância que ele colocou no becker. Diogo, tira esse... É, a primeira parte da live foi feita, aquilo que tá no beck, naquele processo. E aí, a gente vai terminar o processo hoje, sim? Termina hoje o processo? Vamos tentar, tá? Tentamos. Eu quero terminar hoje. Ok. Aqui não pode fazer correndo, porque senão pode dar errado. Tá bom. E aí, naquele primeiro processo você acrescentou? Ácido sulfônico. Ácido sulfônico. Amida. Amida. É, Laura, eu liboete e sulfato de sódio. E coloquei o conservante agora, que foi o nitazol. Ok. Geralmente, esse conservante é usado nos cosméticos. Nesse caso, eu tô usando pra detergente. Também não tem problema, tá bom? E tem outro conservante que é mais indicado pra detergente. O nome dele é difícil. Eu tive até que anotar aqui. Ou vem com química, pergunta se o uso de óculos nesse momento é importante. Qual momento? O momento que você dissolveu a... Sim, porque se respingar, a minha retina, ela não tem proteção. Tá? Ela queima a retina e pode provocar cegueira. Obrigatoriamente, você precisa usar o óculos. Tudo bem? Se por acaso cair na boca, a saliva protesta e cospe. É diferente do olho. Tá? O olho é uma área muito sensível. E é uma área do nosso corpo e tem acesso diretamente à nossa corrente sanguínea. Então, muitas doenças, elas também são transmitidas pelo globo. Pra manipular a soda cáustica, é necessário usar EPI, equipamento de proteção individual. No caso, ali ele tá usando o avental, ele tava de luva, máscara. A máscara não é qualquer máscara. Acho que vocês observaram, Diogo, se eu puder mostrar. Ela filtra os gases, né? É, tem essa máscara aqui, ó. Que ela tem um filtro de vapores e gases. Tá? Não pode usar metal pra mexer com a soda. É importante ser de silicone, o plástico, materiais de plástico. Tá. E os conservantes que você pode usar aqui, eles são chamados de isotiazolinonas. É difícil falar, né? Nome grande, né? Nome grande. Mas se digita lá no Mercado Livre, eles te vendem lá um litro assim. Você pode usar, né? Pra fazer bastante coisa. Aí a pergunta que não quer calar, vale a pena comprar esses produtos pra fazer o detergente? Vale. Por que que vale? Essa quantidade de produtos que eu tenho aqui, que eu tô mostrando pra vocês, eu consigo fazer 30 litros de detergente. Que se ele vier de detergente, tá 2,70. Tá? 2,70 vezes 30, a diretora tá calculando ali. E tem uma coisa que eu não lembrei. Eu misturei a soda aqui e não coloquei a luva. E ela já tava aqui separada. Tá bom? Isso. Mas é importante pôr a luva, gente. Tá? Importante. Em grande quantidade, grande ou pequena quantidade, o perigo é o mesmo, tá? Então tem que pôr a luva. É importante colocar o óculos, manter a distância. No caso aqui, a gente tá fazendo em pequena quantidade, tá usando o salvental. Mas coloca um jaleco, né, de manga longa pra proteger a pele, aqui os braços. Tem uma forma também que você dissolve a soda cáustica em escamas. Que é o seguinte. Você coloca a água, acrescenta a soda cáustica, dá uma leve mexida e sai de perto. Ela por si só, ela vai se dissolvendo na água, tá? E forma a sua letícia. E aí o risco é bem menor, tá certo? Deu quanto aí, diretor? 81. Então, beleza. Então, com 30 litros de detergente... Você gasto 81? O gasto é 81 reais. Sim. Tá? Tá. Se eu for fazer 30 litros. Comprando esse do mercado. Esse aí é 500 mililitros? É 500. Esse é qual a marca? Limpol, né? Limpol, é. Tá? Tá de quanto, é isso? Tá 2,70. Do mês passado pra cá, eles dobraram de preço. Sim. Tão sem matéria-prima, né? Praticamente. É. E aí aproveita a questão da pandemia e a demanda aumenta e eles aumentam o preço. Sim. Tá? E... Então... Então tá. Então... É... Deu 80 e... Deu 81. 81. 30 litros. Deu 81, né? 30 litros da 81 se eu for pagar esse preço de 2,70. Não é isso? Sim. Tá? Quando eu for fazer isso daqui, eu não gasto nem 30 reais pra fazer os 30 litros. Então cada litro sai por menos de 1 real. De 1 real. E o lucro é grande, né? Quem consegue atender. É mais de 100%, tá? Dependendo do modo que você faz, dos preços que você encontra, você consegue aí um lucro até de 200%. É, eu não tinha lido aqui, vem com a química e pergunta se é irritante para os olhos também. É, né? Tem gente que tem alergia, sensibilidade e fica vermelho e lacrimejando os olhos. Sim. Por isso que é importante usar o óculos. Bom? Então, vamos aqui. Eu vou precisar retirar a luva, tá? Pra mostrar pra vocês a questão da medição do pH. Tá certo? Porque eu não tenho muito tato. E o que eu vou manipular aqui é pequeno, tá? Então eu vou precisar tirar aqui pra mostrar pra vocês com mais eficácia. Tá bom? Olha só. A gente vai usar o papel indicador de pH, que foi apresentado na live passada. Tá? Ele varia de 1 a 12. Tá? Mas a escala de pH mesmo, ela varia de 0 a 14. Sendo o pH 7, o almejado pela gente. Porque é o pH que se aproxima da pele. Então eu posso usar meu detergente sem causar irritações e queimaduras. Sim. Tá? Então nem pode ficar muito ácido e nem pode ficar muito básico, tá? Porque as extremidades, elas sempre fazem mal. É, e a gente às vezes compra detergente neutro, né? E vem escrito neutro. Mostra pra eles onde fica o neutro e na escala de pH. Se você fizer o 7. É o 7 aqui, ó. É. Tá bem no meio. Sim. Tá? É o neutro. Mas aí, o meu detergente, ele pode ter pH de 5,5 a 7. Não tem problema, tá certo? Você fica nesse intervalo aí. E muito cuidado, porque à medida que eu for acrescentando a minha liquidiva aqui e neutralizando o meu detergente, a gente costuma raciocinar da seguinte forma. Eu coloco um pouquinho, aí ele mexe um quadradinho aqui. Eu coloco um pouquinho, ele mexe um quadradinho. Aí a gente vai ter proporcionalidade na nossa cabeça. Só que a escala de pH, ela não funciona assim. Às vezes você põe um pouquinho, uma gota, e ela sobe muito. E aí sai do pH, e aí fica difícil de você ajustar novamente. Tá certo? Então vamos medir aqui o antes e o depois. Tem que ter paciência, né? Tem. De produzir algo assim, cara, é difícil. Né? Ou? Se der errado também não tem problema, gente. Não, se der errado eu vou... A gente ensina a consertar, tá bom? Então beleza, meu papel indicado, eu tô aqui, tá? Vou medir aqui a lexívia. Olha só. A minha lexívia tá com pH 12. Tá extremamente alcalina, tá? O papelzinho ficou azulzinho. Olha só. Agora eu vou ver o pH do meu detergente. Eita. Ele ficou vermelho. Tá azul. Olha só. E tá extremamente ácido. O pH 1. Tá? E agora eu vou equilibrar entre 1 e 2, né? Sim. É o que? Vermelho é marçal. Eu tô falando marçal. Mas é de 1. Enfim, é entre 1 e 2. E aí eu vou colocando aqui pra vocês. Tá? Eu vou mexendo. Quando você vai colocando, ele vai mudando de cor. Ele fica meio branco, tá vendo? Gente, essa questão do indicador de pH, pra quem vai fazer prova do Enem, é muito importante. O Enem gosta de cobrar hidrólise salina, gosta de saber quais são os ácidos fortes, as bases fortes, a escala de pH, sal ácido, sal básico, tá? Vamos ver qual é o pH, tá? Eita, passou. 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 Ficou alcalinho, né? Ele tem que ficar amarelinho. Não, ele ficou alcalinho. Tá? Ficou com pH 9, tá? Mas eu quero pH 7. O que eu costumo fazer? Diogo, eu posso fazer, colocar mais ácido sulfônico? Pode colocar mais ácido sulfônico. Mas vai demorar um pouco mais a nossa produção. Pra acertar o ponto, né? Pra acertar o ponto. Aí tem que ter paciência, tá, gente? Tem que ter paciência, não tem jeito. É ácido sulfônico, tá? Enquanto você tá aí, eu vou fazer os agradecimentos. Tá, pode fazer aqui que eu vou. A gente tem aqui, ó, a Ivani, a Keila, minha xará, minha xará loira, Tom Santos, é aí. É Shirley. Shirley Santos? Aham. A Gabi. Culelê Pizzas, Planaltina. Olha, Culelê. Aham. Vem com a Química, Caldas Júnior, Gabriel Ribeiro, 380 e Veronice de Bom Jesus da Lapa. Mediu pH, ele ficou ácido novamente, tá? Ele ficou entre 3 e 4. Tá? Vermelho aqui, vermelho aqui. Vamos colocar menos lixiga. O pessoal que entrou agora, o que é a lixiga? Lixiga é uma solução de hidróxido de sódio, geralmente a 50%. Então é a chamada soda líquida. Vem com a Química, tá aí, dando tchauzinho. Muito obrigada pela participação. Ó, ficou neutro. Opa! Foi mais rápido do que eu esperava. Ah, ok. Mas isso é prática, não tem jeito. Não tem jeito, viu gente? É muita paciência. Meu, de segunda, de segunda, de cara, de segunda. Você chega na vergonha. Não, não. Eu gosto demais, eu já sofri demais com esse negócio aqui, outras vezes. Gente, eu falo assim que eu sofri demais, é porque já tem em volta de 15 anos que eu produzo. Trabalha, né? É, eu produzo os meus próprios produtos de limpeza da minha casa, tá? Quando, pra quem não sabe, eu sou formado em Química, tá? E durante a graduação, eu aprendi a fazer e eu vendia, de forma artesanal, até pra custear as cheques lá, ajudar no curso. Então, beleza. Tá aqui, né? Cadê meu roteiro? Tá aqui. Deixa eu pegar o ácido sulfônico tirado aqui. Não, tô feliz demais. Deu certo? Deu. Não vai dar errado, não. E se der errado de primeiro, você consegue consertar. Não é algo que você perde a matéria-prima. Não. E se chegar num ponto, assim, que ficou crítico, que você não consegue mais, sabe o que você faz? Você faz uma outra formulação e joga essa que deu errado dentro. E aí, você vai conseguir ajustar. Segredinhos que ninguém conta, hein? Só aqueles videozinhos que a gente vê no YouTube e tenta fazer e não conseguiu. Gente, o vídeo dura 10 minutos, aí você vai fazer e fala assim, meu Deus do céu, que que é isso? A gente neutraliza o nosso detergente. Aí, agora, o que a gente vai colocar? A gente vai colocar o corante e vai colocar a essência. Nessa parte, é preciso também cautela, porque você precisa colocar pouco corante e pouca essência. Por quê? Porque é o detergente de lavar a louça. Então, pra que só a louça não fique com o cheiro da essência que você colocar, então você tem que colocar pouco. E por que eu tenho que colocar pouco corante? Porque senão ele precipita. Tá certo? O que é precipitar? Ele vai formar duas fases. O corante desce. Tá bom? Então, eu trouxe o corante aqui. Vou pôr um pouquinho de corante aqui. Vou pôr duas gotas, tá? E ver como é que vai ficar. Vamos ver aqui. É meio de corante. Posso fazer a propaganda? Pode fazer. Gente, no dia 23 de novembro, segunda-feira, às 20h30, nós teremos o nosso primeiro webinar, que vai falar sobre... O nosso webinar, ele vai ser num ambiente mais fechado. Ele não vai ser aberto ao público. Então, você precisa se inscrever pra poder participar. E nesse webinar, como ele é fechado, eu vou tocar em assuntos mais aprofundados na questão de produção de produtos de limpeza, de higiene e de cosmético. Vai ser uma webinar bem bacana, bem planejada e que a gente vai falar detalhes, segredos, né? As coisas que fazem a diferença e que você consiga fazer os seus produtos com alta qualidade, com alta performance, tá bom? A gente vai dar consultoria também, né? Na webinar. Mas é só pra quem tá inscrito previamente. Ela não vai ser aberta ao público, tá certo? E pra poder me inscrever, o que eu preciso fazer? Você vai entrar no link que a Kira tá compartilhando. Faça lá, coloca seu melhor e-mail, seu nome, seu telefone. E aí, quando chegar, próximo ao webinar, você vai receber no seu e-mail o link pra você poder entrar e compartilhar desses conhecimentos junto com a gente e a gente com vocês. Tá certo? Então, é... Diretora, tá verde? Tá verde. Tá verde. Você colocou o farante verde. Não foi mais verde, mais escuro. Não pode pôr muito escuro, sabia? Não. É, não pode. Aqui, ó, tava até aqui, ó. Esse aqui tá amarelo, tá um amarelo claro. Claro. É, realmente. O único que tem uma cor muito branca é o de coco. Mas o de coco, ela é feita com brancol e ele tem uma dificuldade enorme de te dar a viscosidade certa. Ah, normalmente o de coco, ele é mais meio que translúcido, mas não é branco. Ele é menos viscoso. O vem com a Kim e me perguntam se é 0800. O que? O webinar. 0800, é claro que é 0800. Tá? Por que que você tá fazendo isso, Tiago? Primeiro porque eu quero conversar com pessoas que pensam com a gente, né? E outra porque eu preciso desse instrumento pra poder ensinar. Antes eu tinha muita dificuldade de ensinar. Eu consegui reunir um grupo pequeno de pessoas e ensinava e eu via que aquele conhecimento ficava meio me perdido, poucos aproveitavam. Agora a gente tem assim um mundo, né? E a gente quer espalhar pro mundo. É 0800 webinar. Pode lá, pode participar. Vai ser muito legal, tá bom? Gente, curte, compartilhe, tá? Vamos divulgar a ciência. A gente tem o projeto de conseguir divulgar o máximo de pessoas possível em todo esse planeta. Sobre a divulgação da ciência mesmo, da química, da produção, de aprender a química, de aprender a ciência, a ciência da natureza. Na verdade, é tudo, né? Tudo. É ciência da natureza. Isso aqui é só um instrumento pra chegar no aprendizado. Exatamente, né? Olha só. É, aqui é a essência lipossolúvel de maçã-beite. O que é a essência lipossolúvel? É a essência que é oleosa, tá? Ela não dissolve em água. Em água é hidrossolúvel. É, aí é um outro tipo de essência. Então ela se divide em duas classes. Na lipossolúvel e na hidrossolúvel. Tá certo? Vou colocar dez gotinhas. Dez gotinhas. Pode pôr mais? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Pode. Sete, oito, nove, dez. Como você está produzindo o seu próprio produto, fica à vontade pra você colocar a quantidade que você desejar. E o aroma que quiser também. E o aroma que quiser. Por que eu coloquei o assanguente? Tem alguns aromas que ele atrapalha na hora de acertar a viscosidade. Você sabia? Ah, você acerta a viscosidade. Você coloca o aroma e acaba com tudo, né? É. Então assim, geralmente aroma de tangerina, de laranja, de maçã verde, eles ficam mais viscosos. Fica mais apresentável, mais bonito. Uma vez eu usei a essência de algas marinhas. O que aconteceu? O meu detergente ficou muito líquido e ficou muito adstringente. Então de acordo com o aroma, você vai vendo que ele modifica, tá? E aí você tem que ir ajustando. É uma coisa que você só aprende fazendo. Gente, faz. É muito legal. Tá? A sua cabeça descansa. Você aprende muita coisa em uma vida. É um tipo de arte, né? É um tipo de arte. E além do mais, para quem é estudante de química, de farmácia, de biotecnologia, de ciência da natureza, você vai encontrando significado naquela teoria que você já estuda há tanto tempo. Então aqui a gente falou de solução, a gente falou de ionização, falou de sorbilidade. E as questões ambientais com detergente? Eu vou explicar novamente, tá bom? O detergente é o derivado do petróleo, tá? O ácido sulfônico, que é o princípio ativo do detergente, é o derivado do petróleo. E ele tem dificuldade em se desfazer depois. Então ele se degrada numa velocidade muito menor do que o sabão. Então isso faz dele um produto com um teor, como é que eu vou te explicar? Ele vai ter uma potencialidade maior em poluir, tá certo? Eu estou explicando tintim por tintim. Então o detergente tem esse problema. Qual é a vantagem do detergente? Ele é barato para se fazer, ele é considerado um produto fácil para se fabricar, e ele é muito eficaz para desengordurar. E eu posso colocar propriedades, por exemplo, o detergente está praticamente pronto. Mas essa quantidade que está aqui, eu ainda vou acrescentar mais 500 ml de água, porque ele está super concentrado, tá certo? E quando acontece isso, tio, você vai acrescentar água, e aí eu vou acertar a viscosidade. E a viscosidade é um outro grande segredo que eu vou tentar explicar aqui para vocês, e que pode dar errado, mas pode dar certo, acho que vai dar certo. Já treinei muito essa coisa da viscosidade. Então, é uma coisa que você assiste aqui, mas que você precisa produzir aí. E se tiver dúvida, pode mandar no direct, pode mandar no whatsapp, tá? Entre em contato com a gente, a gente fala para você, a gente acompanha, a gente dá consultoria, e não vai comprar nada por isso não, tá certo? A Chirme falou que esse canal é importantíssimo para o professor que trabalha em tecnologias mais ativas. Muito obrigada mesmo, querido, por compartilhar conosco o conhecimento de vocês. Vocês são muito tops. Conta para eles, com a sua experiência em sala de aula de ser professora, com a prática, você fez duas práticas, né? Foi a do amaciante, do tipo compost, e a do sabonete líquido de algodão. Sim, o Diogo me ensinou a fazer o sabão, né? Eu não tinha noção de como fazia. Ele me ensinou, achei interessante levar para os meninos. Eu comecei fazendo com a turma do terceiro ano e segundo. Aí, no ano seguinte, eu fiz com o nono, do nono ao terceiro. Tanto amaciante, somente o amaciante. E aí, o que eu percebi? Meus alunos que eram muito desagregados, tímidos, ou que tinham alguma deficiência de aprendizagem, de alguma forma, eles se entumaram. Eles conseguiram ajudar a produção. Eles queriam participar. E aí, eu percebi que a produção de qualquer coisa, a metodologia ativa, ela é muito importante para agregar pessoas. Para tirar aquela timidez do aluno. E os meninos replicaram em casa, eles fizeram com a família deles, agregaram a avó, o avô, o pai e a mãe, que não via há tempos, assim, porque era da rotina, né? E eles falaram, professora, eu fiz com meu pai e minha mãe de novo. E ficou bom, e eles fizeram um relatório, testaram o produto. Muitos meninos venderam, o terceiro ano é danado para isso. Eles venderam para ajudar na formatura. Então, vale a pena fazer, gente. Não dá trabalho. E os meninos, eles querem fazer algo diferente. Então, faça. Depois que você fizer a primeira vez, viu? Você vai se apaixonar. É bom demais. E a gente que ensina ciências, a gente sabe, tem muitos artigos falando sobre, que o ensino de ciência, ele se dá por meio da interação social. E isso é um jeito de interar socialmente aquele aluno que não gosta, aquela pessoa que tem muitos problemas, aquele que fica no canto. E a discussão, através da discussão, né? Do atrito, a gente chega a um entendimento e a luz. Então, bora lá. Voltando ao detergentil em pó. Eu vi aqui, colocaram aqui uma propaganda aqui, com glicerina. Aí eu falei, ah, o meu vai ter que ter glicerina, né? Para não ressecar a mão. Aí eu vou colocar a glicerina aqui, ó. A glicerina está aqui, ó. Eu comprei essa de litro, mas pode ser usada pelo mercado. É, do mercado não, da farmácia, tá bom? Não tem problema não. Vamos colocar 30ml de glicerina aqui, tá? O Vem Comprindo pergunta... Onde? Deixa eu ver aqui. Onde vê o link para participar do webinar? Coloca aí pra ela. Aí o link é do site, certo? Sim. Aí já vai receber a calculadora... A calculadora de sua qualificação... O tutorial... O tutorial... Uma fórmula de sabão química em gotas, em barras... E um vídeo... E a gente vai enviar um link para ele depois de confirmar. Do webinar. Tá bom? Tá bom. Entenderam, gente? Gotas de química entrou. Gotas de química está fazendo live agora, hein? Sim. Nossa, ela trabalha muito, gente. Vale a pena ver o canal dela. Pessoal aí do Enem. Tem muita coisa legal. Muita coisa interessante. Ela é uma engenheira de... Engenheira química de petróleo. A Lana Lopes também. A Lana Lopes faz os 10 meses maravilhosos. Hum... Bom... Aí eu vou acrescentando aqui, ó... Só um pouquinho de glicerina. Para poder não machucar a mão. Para ficar agradável nas mãos, tá bom? Não é obrigatório colocar a glicerina, não. Mas já que o Limpol colocou, eu também vou querer. E agora, Diô, coloquei a glicerina. Coloquei o corante. Que o meu cheiro está bom. Coloquei o cheiro de maçã verde. Agora eu preciso colocar água. E aí eu vou pedir diretora. Diretora? Hum... É... Coloca aqui para mim, nesse prazo aqui, ó... 500 ml de água, tá? Dá uma lavada nessa espátula que ela está com drogas de sódio. Sim, senhor, diretor. Não, só o... Eu sou só o... O empregado aqui da... Você que manda. Tá? Então vai. Está chegando água aqui, gente. Esqueceu da água. É menino, né? É menino, é menino. É muito terrível. Você mediu a água hoje em dia? Não, mãe. Ah, não? Eu tenho que medir? Sim. Está vendo como é que eu sou empregado? Aqui a Shirley pergunta. Joe, como faz para o detergente ficar bem homogêneo e sem grumos? Shirley, eu falei na parte 1 da live. O segredo está onde você dissolver bem, ionizar bem o ácido sulfônico. Porque na hora da salvatação, ele tem dificuldade em se unir com a água, tá? Ele vai formando grumos. Então se você fizer esse processo lentamente e com paciência, o seu detergente vai ficar homogêneo. Essa primeira parte do detergente, ela foi bem complicada. Porque tentou-se ao máximo deixar a solução homogênea, mas ela só ficou homogênea no outro dia. Você percebeu? Sim, demorou a semana toda que a gente está aqui dentro e as reações químicas estão acontecendo. Então, quando você faz um produto, tem reações químicas acontecendo aqui, dentro da garrafa também. Acontecia, então ela fica acontecendo e desacontecendo. Porque a gente fala do equilíbrio químico, tá certo? Então ela está sempre em equilíbrio, tá? Então ela sempre está acontecendo. A reação química ela não cessa. Eu acho que perdeu essa live, mas está complicada. Do 150 ml de água, tá? Por que eu não vou colocar os 500 de cabo, Diogo? Porque agora a gente vai chegar na fase da... Vou colocar mais... Não preocupa não, Sheila, a live ficou publicada, tá? Você tenta fazer qualquer coisa, é só mandar um alô pra gente que a gente te ajuda. Sem problema. Vou colocar mais 100 ml, que os outros 100 ml eu vou fazer sal moura. Porque o sal é que dá consistência no detergente, tá? Ah, vou fazer propaganda da minha live com o Diego Matos de História, gente. Na quinta-feira, tá? Nesta quinta-feira, dia 12, né? É, dia 12. É, vou confirmar, mas é isso mesmo. A gente vai falar sobre a idade dos metais. Vai ser uma abordagem química e histórica, tá? Então, por favor, vai ser às 20h30, mas não vai ser no canal Química em Gotas. Deixa eu deixar o sal ainda separado aqui. Você tirou? Tirei. Eu não sabia. Gente, detergente, tá? A gente vai fazer uma sal moura. A sal moura é feita com sal de cozinha. Isso aí é sal de cozinha, não, Diego? É, sal de cozinha. Alguém pode falar, mas ele tem iodo. Mas não tem problema, ele está fazendo produto de limpeza, tá? Para cosmético, a gente precisa doer NACL puro. Sal de cozinha puro, tá? E eu posso também variar essa questão do sal. Posso colocar o sulfato de magnésio, né? No caso de xampus. Porque o que machuca o cabelo é o iocloreto. Do cloro, que serve menos. Então, se eu colocar sulfato de magnésio, vai ser o xampu sem sal. Entenderam? Se não entendeu, a gente vai ir aprofundando a ação. Não tem preocupação, não. Então, aqui tem 100 ml de água. Vou colocar uma colher de sal bem cheia. E eu vou fazer uma solução super saturada. O que é uma solução super saturada? É uma solução que eu não consigo dissolver todo o sal nela. Vai ficar corpo de fundo. Tá? Então, eu falo que é uma solução super saturada. Eu posso colocar o meu sal diretamente aqui. Eu falar pra vocês. Não aconselho. Tá? Por quê? Porque a possibilidade de você perder o seu produto, ela é muito grande. E na hora que você vai acertar a viscosidade, tem um grau de viscosidade que ele chega. Se você passar daquilo, ele afina de novo. E aí, você vai ter que consertar a receita fazendo a outra fórmula, tá? E misturando as duas. Tudo certo? Então, vamos aqui devagar, com paciência. Tá? Vamos torcer. Como é que você percebe que está ficando viscoso? Você vai observando as bolinhas, quando você mexe aqui, ó. Tá? Ele tem alguns grumos, né? Acho que com... Ah! Esses grumos aqui, sabe o que foi? É do conservante. Ah! Ele é difícil de ver. Eu não dissolvi ele em água. Mas não tem problema não, tá? Ele vai dissolver. Tá quase. Então, o webinar, além da produção, vai ter algumas... Será a química relacionada a essa produção, né? Vai ser o webinar bem aprofundada, tá? Pessoal que quer aprender química, ter mais uma noção... Ou que tem dificuldade, ou que já está na área, que gosta, tá? Que esteja comprometido, aparece no webinar. Quem for curioso, eu peço para não ir, não. Sabia? Não. É porque a gente precisa de pessoas comprometidas. Ah, sim. Porque a gente mexe com produtos químicos e que, na sua maioria das vezes, quando mal usado, eles provocam acidentes. Ah, sim, sim. Inclusive, a gente já até falou sobre isso, né? Que tem produto sintético e produto natural. Os dois são químicos. Sim. Ó, viscosidade ficou excelente, tá? Vou colocar aqui para vocês. Deixa eu tirar essa burra, porque eu fico sentado. Eu fico rindo. Achei até um vidrinho de detergente. Olha como é que é legal fazer. Porque você reutiliza. Isso aqui é com lixo. Demora para degradar. É plástico. Então, eu posso reutilizar. E aí, coloca nome, gente. Tem que identificar. Cuidado com a... Eu não fiz a etiqueta, não. Mas tem aqui o pincel. Tem a garrafinha de água, que não investe em verdinho, bonitinho, né? Acho que é um detorante. Nossa, nunca tinha imaginado isso. Ah, realmente é bem criativo. É, é verdade. Pode ser ver. Olha só, está bem viscoso, está bem legal. Engraçado, aqui eu consigo acessar pelo link. Legal, olha só. Agora eu tenho o... O biquinho aqui. Se você tiver dificuldade de encaixar essa parte aqui, é só aquecer um pouquinho. No fogão. Então, está aqui o nosso detergente. Aqui, olha. Biscoço de lação verde, super prático, barato e eficiente. Vou saber se é eficiente amanhã. Vou lavar a louça amanhã. Vou lavar a louça, viu? Eu vou gravar, porque você tem que testar seu produto. Tem que testar. É, tem que testar. Você liga para testar os meus, né? Não, mas eu acho que você está querendo explorar. Também. Também. Sim. Mas eu vou lavar a louça e vou mostrar para vocês, tá? Ficou muito bom. Ficou muito agradável. Pode falar, diretora. Vem com a química pergunta. Para a venda, precisa registrar? Precisa, tá? E aí a gente vai falar disso no webinar. Eu vendia sem registro, porque eu era estudante. E eu, tipo, né? Não sabia também, né? Não sabia e... Enfim, mas eu precisava do dinheiro, tá? Agora, para fim comercial, é bom você... Por exemplo, eu vou abrir uma fábrica de detergente. Vai na venda de lação sanitária do seu município e pede todas as informações que tem produtos que precisam de registro e produtos que não precisam de registro. Então, são de classe 1 e de classe 2, tá? E... Então, tem umas especificidades, tá? De cada município. Tudo bem? E tudo isso que é feito é regulamentado. Tem o ARDC, é regulamentado pela Agência de Vídeo de Gosto Sanitário. É a Agência Nacional de Vídeo de Gosto Sanitário. Mas, se você tem vontade de empreender, se você tem vontade de fazer, todo mundo começa assim. Fazendo na cozinha, tá? Vende aqui, vende ali. E depois você vai lá, conversa com o fiscal, ver qual é o espaço para você poder arrumar o seu negócio. Arruma o seu negócio, né? E eu torço para que você seja até um grande empresário e tenha lá um molho de reais na sua conta bancária. Um molho de reais. Um molho de reais. É o que eu quero. É. E... Então, precisa, tá bom? As meninas aqui, a Camila, do Goto de Química, a Shirley, estão aqui ansiosas. Não, eu também, para ver você testando o produto, que amanhã eu vou gravar e postar nos stories. Ah, vou lá, vou lá. A velhinha não está conseguindo... Tem que ver a questão do site, porque eu estou colocando o link e o pessoal não está conseguindo ter acesso. Não tem acesso. Tem que copiar e colar no navegador. Ah, tá. Não é clicar no Instagram. Não. E colar no navegador. No navegador. Ah, tá. Você copia e cola no navegador. Aí vai abrir a página para você se inscrever no webinar, pegar os seus bônus, as coisas que a gente está oferecendo lá. E a gente vai se ver na próxima live. Não, a gente vai se ver antes, porque a gente vai gravar a luz. E espero ter ajudado vocês. Eu vou lavar a luz. Eu vou lavar a luz. E a gente espera ter ajudado vocês. Não só vocês aqui no Brasil. A gente está tendo muita audiência do pessoal de Angola, lá na África. Inclusive, eles já estão produzindo, vendendo e já estão fazendo curso para ensinar como eles são espertos. São espertos. E a gente acha isso muito legal. Então, é assim. Fazendo, vamos para a frente. E vamos... Eu já tentei fazer a minha fábrica, só que eu não quis. Estava muito burocrático para mim na época. Eu também não tinha recurso financeiro. Mas hoje eu prefiro ensinar. Eu ensinei tanto, e as pessoas pedem tanto para que eu ensine. E eu quero ensinar. Né? Então... E o Anílio está chegando. Tá? Muito obrigado, gente. Nosso detergente está... A gente vai ver a questão do link. Gente, vamos colocar no Instagram, no Facebook, tá? Sim. Para vocês. Aí tenta colocar no... Copie e coloca no navegador. A gente está disponibilizando também no Facebook do Química em Gotas. Tá bom? Tem mais vídeos por lá. Obrigada pela atenção de vocês. Gotas de Química. Falou bom trabalho pessoal. Quero ver essa louça bem limpinha. Eu também quero. É, né, mulher? É uma sensibilidade. Já fiz a metade de serviço, né? Agora você completa. A mulher você faz os 100%. Estou terminando aqui. Então a gente tem o Igor. De Igor. Ciência, Música e Arte. Alana Lopes. O que eu já ia falar? Eu vou colocar... Vaz, Becker, minha ex-aluna. Linda. Henrique Freitas acabou de chegar. Henrique. Vem com a Química. Fala até a próxima. Até a próxima, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. A gente agradece. Curtem, compartilhem, tá? O conhecimento não é só nosso, né? É o que a gente pode divulgar. E tentar ajudar muitas outras pessoas, né? Por aí. Por esse Brasilzão. Por esse planeta. E... E... Muito obrigado. Depois... Eu tenho muita coisa para contar para vocês. O Rockstar está aqui também. De moleza e da lava. Só que eu não consigo falar tudo. Porque o tempo não deixa. Não. Tá? Tem muita experiência legal. Mas obrigado. O aprendizado hoje foi muito bom. Tanto para mim, para a própria, quanto para você. Porque fazer isso na frente de uma câmera, se expõe aqui também. É um aprendizado. Um aprendizado muito bacana. Tá? Muito obrigado por deixar a entrada dentro da casa de vocês. E vocês que estão aqui assistindo. E uma palma e meia para todos vocês. Muito amor, muito carinho, muito amor. Isso para todo mundo. Até mais. Tchau, gente. Calma aí. Tô calmo. Tchau, gente. Obrigado.